Fala, beleza? Começando mais um vídeo do canal. Hoje quero estar aqui mostrando pra vocês o melhor aplicativo de Redit Mobile aí para Free Fire, beleza? É o único aplicativo aí, 100% funcional em todos os Android, pessoal. Todos. Sem exceção, usa nosso sistema exclusivo, totalmente diferente, né? Totalmente exclusivo aí nosso aí. Muita gente compra conosco aí, muita gente renova a nossa Redit, justamente porque a nossa Redit tá sendo vendida há mais de 4 anos, a gente sempre atualiza ela, ela é muito trabalhada, é uma Redit Premium, diferente de todas as outras Redit, é a única exclusiva que tem aí disponível, beleza? Então, ela funciona no Free Fire normal e no Free Fire Max, como você pode selecionar aqui. Ela tem validade de 30 dias, ela é mensal, é uma Redit, como eu falei, exclusiva, não é permanente. Essa Redit permanente, o pessoal, é só papo só. O pessoal fala que é permanente, depois disso aí, ela para de funcionar depois de um tempo. A nossa não, é mensal, é totalmente exclusiva aqui, nossa, beleza? Então é isso, pessoal. Quem quiser tá adquirindo, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo Telegram, beleza? Tem grupo de clientes, tem suporte também. Então, quem quiser tá adquirindo, entra em contato comigo lá, beleza? A gente tem pra Code Mobile também. Quem quiser pra Code Mobile, vai ter pra Code Mobile também, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo aí, fui!